Olá, aqui é o Nilton. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês dicas sobre como começar no YouTube. O que fazer quando eu falar, cara, quero começar e não sei o que fazer. Eu vou te dar uma guiada, vem comigo. Ó o pau quebrado, tá aí, tá boa! A primeira coisa que muito pouca gente fala também, e eu acho que é muito importante, é bem crucial, porque é uma coisa que é intrínseca, subjetiva, entendeu? Não. Você tem que ter em mente sempre, assim, sempre mesmo. Olha esse ring light aqui, ó. Ah, sorrisinho, olha o sorrisinho. Tá doido, olha lá. Carinha feliz, hein, carinha feliz pedindo like pra vocês. Enfim, galera, você tem que ter sempre em mente que você sempre pode melhorar em alguma coisa. Você pode estar nesse ramo há 5 anos, você pode estar aí no YouTube ganhando dinheiro pra caralho. E tudo mais, só que você tem que ter em mente que você não é o brabo, você não é o pica das galáxias. Você sempre vai ter que melhorar em alguma coisa, porque você nunca vai ser bom o suficiente pra ser o mais brabo de todos. Sempre vai ter alguém melhor que você e procure superar os seus desafios e melhorar o seu conteúdo de alguma forma. E tente sempre olhar pra você como alguém que precisa evoluir. Segunda coisa, faça roteiros, roteirinhos. O roteiro, ele te ajuda bastante, tipo, muito a guiar o seu vídeo, a te lembrar o que você vai falar. A ser mais direto. Quando você é mais direto no seu vídeo, você passa um feeling melhor pra pessoa que tá do outro lado. Aí você vem e fala, Ô Nilton, mas assim, não tem como eu fazer roteiro do meu canal de games? Então, é o seguinte, tem sim. Então, quando você tá numa fase meio parada, ou você tá numa dificuldade de uma fase e tudo mais, você vai precisar de conteúdo pro seu vídeo do mesmo jeito se você não quiser cortar aquilo ali. Porque ninguém vai ficar parado olhando você ali, se matando pra tentar passar uma fase durante 3 minutos seguidos. E se alguma coisa, faça um roteirinho de coisas que você deve falar quando o momento ficar assim. Ou alguma coisa desse sentido, sabe? Terceira coisa, galera, faça sempre a sua mente, tire sempre um tempo pra pensar em ideias novas. Se eu não parar e falar, cara, agora eu vou realmente procurar ideias, eu não tenho conteúdo. Eu simplesmente não vou conseguir criar conteúdo. Porque não vai surgir do nada, entendeu? Você, nem que você fique meditando e pensando, olha, vou ficar aqui pensando no que eu posso fazer e tudo mais, começar a organizar, anotar coisas e tudo mais, senão não vai dar certo, de verdade. Sou luz. A gente que é criador de conteúdo, a gente tem que sempre procurar alguma forma de fazer o conteúdo que a galera vai procurar. Entende? Então, você tem que fazer um vídeo que as pessoas vão procurar o seu vídeo, ou vão ficar curiosas, ou de alguma forma vão querer ver. Por isso, você tem que pensar. Não dá pra você falar, ah, vou fazer um vídeo chupando manga hoje. Não dá, não dá, entendeu? Quarta dica é... E eu fico até envergonhado de falar ela, mas... Tem um bom cenário. É bem hipócrita eu falar isso pra vocês, porque meu cenário é... Tem um bom cenário. Eu pretendo arrumar bastante o meu cenário depois, né? É muito importante. Ainda que você faça vídeos de jogos e tudo mais, se você usar só webcam, se você deixar o seu exterior bem trabalhado, pra ficar bonitinho e tudo mais, vai ficar muito bom. Ou então faz que nem eu, e fica invisível. Uma dica também que é muito importante pra vocês, galera, é a seguinte. Tenha uma boa iluminação. Tipo, de verdade. Tenha uma boa iluminação. Porque a iluminação, ela vai melhorar a qualidade da sua câmera. Você pode ter a câmera mais pica do mundo, a mais brava, top das galáxias. Se você não tiver iluminação, ela vai funcionar no 20% da qualidade dela, entendeu? Então, a minha webcam ali, a minha webcam ali, ela foi comprada da China e tudo mais. E ela é bem ruim sem iluminação, mas quando eu ilumino, ela dá um quebra galho muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Pra as lives, é ótimo. Inclusive, a minha iluminação, ela custou menos de 10 reais. Se você ficar curioso e tudo mais, deixa aí nos comentários, que depois eu posto um vídeo mostrando pra vocês o que que eu fiz pra fazer a minha iluminação. Isso aqui é um ring light emprestado da minha namorada. Então, algum dia eu vou ter que devolver e voltar a usar a minha iluminação única ali. Mas, a minha iluminação é muito boa e ela é muito simples. É de verdade, muito simples. Então, se você ficar curioso e quiser saber, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta nos comentários aí. Nilton, eu quero saber como é que você faz. Uma coisinha muito importante também, galera. Faça breakpoints. O que que é um breakpoint? Breakpoint é basicamente um momento de quebra de expectativa. Quando, por exemplo, eu tô aqui e soluço. Só que eu não soluço por querer, entendeu? Se eu aproveitar de coisas naturais pra fazer um breakpoint, vai dar muito mais certo. Mas eu não expliquei o que que é um breakpoint ainda, né? Isso exatamente é um breakpoint falando isso. É o quê? São momentos de quebra de expectativa, quebra de discurso, que você adiciona alguma descontraçãozinha. Eu vou lotar esse vídeo de breakpoint pra mostrar pra vocês o tanto que é chato colocar muito breakpoint no mesmo lugar. Então, fique muito atento. Não use muito breakpoint, mas use porque quando você coloca esse momentinho de distração e tudo mais, você deixa a pessoa não enjoada do seu canal. Não enjoada do seu vídeo. Então, a pessoa tá lá vendo você falar Tá certo que tá massa Que esse cara tá falando aí e tal Mas pelo amor de Deus, ele tá falando muito tempo Aí você vai lá, põe um breakpoint Aí a pessoa, caralho, eu vou continuar assistindo Isso dá uma Uma quebrada, a pessoa fica mais curiosa Pra continuar assistindo o seu vídeo Então faça, é realmente Muito bom Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, te ajudei de alguma forma Deixa o seu like, entra no nosso discord Conversa comigo por lá Entre nas minhas lives, comenta nos comentários Sugestões de vídeos que você quer que eu faça E faz um roteiro Faz um roteiro É muito importante Tchau